O esporte não pode ser um privilégio só para algumas crianças, só para algumas escolas. O esporte tem que envolver as meninas, o esporte tem que envolver crianças e adolescentes com deficiência, tem que envolver indígenas, quilombolas, tem que envolver quem está fora da escola, porque o esporte é um direito de toda criança e adolescente. O esporte é um direito e ele também ajuda a garantir o direito à educação, o direito à saúde de qualidade, o direito a uma escola de qualidade, o direito à proteção contra a violência e é nessa ideia que a gente vai trabalhando. O que a gente está fazendo aqui é aproveitando a edição da Caravana do Esporte e Caravana das Artes em São Gonçalo do Amarão, de Ceará, para convidar os municípios do Ceará que fazem parte do selo Unicef para conhecerem um pouco mais da caravana e verem na prática como é a implementação de um programa de esporte educacional. Como a gente só consegue atender um município por vez na caravana, a ideia é que a gente possa convidar os municípios do entorno da cidade para conhecerem a prática da caravana, a ideia é que os municípios venham aqui, conheçam a caravana do esporte e retornem para os seus municípios com um pouco mais de conhecimento para replicar o que a gente faz da caravana aqui nos seus municípios. Uma verdadeira aula de campo hoje aqui, onde essa caravana do esporte é um grande exemplo e esse exemplo tem que ser replicado aí para todos os municípios do Brasil. E aí 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 E aí